Mas o duelo era Paulo Baier versus Renan. Paulo Baier tentou, Renan pegou. Como um gato. Pegou Renan! Paulo Baier outra vez. Renan outra vez. Renan vence de novo o duelo com o Baier. Mais uma do Paulo Baier. Mais uma do Renan. Renan vai brilhando aqui no Heriberto Wilson pra cima do Paulo Baier. Renan venceu o duelo. Paulo Baier foi substituído. Mas depois disso, Luiz Felipe venceu o Renan. E aí eu acho que o Paulo Baier não vai dormir triste não. Luiz Felipe! Depois de 10 jogos sem vitória, o Criciúma voltou a vencer. 1 a 0 em cima do Goiás.